O RACE E fala pra gente um pouquinho de cards Porque desde que a gente upa o personagem A gente tá colecionando cartinha e tal E não sabe como é que funciona, beleza As runas são pedrinhas que você dropa Você ativa na sua conta E serve pra vários personagens E essas runas você soqueta Em uma skill Uma habilidade sua tem associada Essa runa e essa runa confere Efeito passivo Pra sua skill, qualquer skill Então tem algumas das melhores runas Do jogo aqui pra gente ver, por exemplo Bleed é uma runa Que causa sangramento Por 4 segundos, essa bleed azul Tem as qualidades também Tem a bleed verde Tem a azul, tem a roxa que é a época E tem a lendária, cada uma dura Mais, a lendária dura 6 segundos Então você soqueta isso aqui Por exemplo numa skill sua que dá uma espadada E os adversários Que forem acertados por essa espadada Eles ficam sangrando E aí nós temos skills Ofensivas, defensivas, utilidade E de interação especial Aqui nós temos as skills Mais interessantes do jogo Você pode também seguir um guia De onde encontrá-las aqui Eu vou deixar o linkzinho Na descrição E aí cada uma delas Tem um jeito específico de farmar As melhores delas São drop São RNG de boss e tal As lendárias As mais robustas Mas você pode pegar De qualidade azul De qualidade roxa Com uma certa Tranquilidade Farmando Runas como Wealth Que é Quando você acerta a skill Ele enche mais A sua barra de meter São muito valorizadas Gale Wind Que diminuem O seu cash time Fazem o seu cash A velocidade De castar as skills Ser mais rápido O que é muito legal Quick Recharge Que reseta Uma porção Do cooldown Das suas skills Que estão rodando E Bleed São muito interessantes Então está aqui falando Das skills mais importantes Além disso nós temos Uma skill E ela é diferentona Que é a skill combinada De judgment Com conviction Dá uma olhada aqui Ah Runa de purify Quando você usa a skill Tem 70% de chance De remover Um debuff Muito Muito interessante Conviction e judgment São duas runas Que são usadas Em combinação Tá bom Quando você usa A runa de conviction Vamos pegar aqui A lendária Tem 40% de chance De causar o efeito De conviction Tá Por 3 segundos Então você coloca Um buff de conviction Sozinho Ele não faz nada Mas durante esses 3 segundos Você tem ali A chance de castar 2, 3 skills Que tentam adicionar E ativar o judgment Né Quando você coloca A skill de judgment Essa skill Ela tem 40% De remover Conviction Tá De você E aumentar A sua recuperação De recurso de combate Mana Por exemplo Você aumenta em 100% A recuperação Do seu mana E você reduz O cooldown Das skills Em 6 segundos O que é bem legal Então se você conseguir Ficar usando Conviction e judgment Conviction e judgment E fazer elas Procarem Você vai reduzir Todos os cooldowns 15% Tá falando aqui Tá falando que reduz O cooldown das skills Em 6 segundos É... Mas enfim Aqui a descrição É diferente Aí como a gente Não tem ainda Acesso A essas skills Na tradução oficial Porque o jogo Saiu tem pouco tempo A gente vai aqui Com essa tradução Que vem do russo Nem sempre É muito fiel Mas como vocês Podem ver aqui Inclusive É... Tem formas De farmar Que são bem tranquilos Ó, adventure seal Com stronghold mercante E tal Isso aqui você farma As lendárias de boa Não é drop Né As que são drop de boa São essas aqui Que tem caveirinha Aí começa a ficar Um pouco mais complicado Né Mapa secreto E etc Agora olha que legal Tem um cooldown De 30 segundos interno Então você pode ativar Isso aqui Uma vez a cada 30 segundos Mas é uma combinação Muito legal É... Proteção Te dá um escudo De 12% Do max HP Enquanto você tá Castando Aquela skill O overrealm É pra aumentar O seu stagger damage Que é a quantidade De dano Na barrinha De stun Do boss Vamos dizer assim Pra você quebrar o boss Enfim Tem várias possibilidades Aqui Essas são as runas É um efeito passivo Que você coloca Nas suas habilidades E aqui nós temos As cartas Né Ou os card decks Quando você entra no jogo Você coleta Em quests Baús Dungeons Drops Etc Cartinhas E essas cartinhas Elas formam sets No seu personagem Tem uma página Quando você aperta P Tem uma página de cartas Onde tem 6 espaços Nesses 6 espaços Você consegue Equipar 6 cartas E essas cartas Elas podem fazer grupo Elas podem ser As 6 do mesmo set Podem ser 4 de um set E 2 de outro Podem ser 2, 2, 2 Podem ser 3 e 3 São combinações diferentes Cada quantidade De combinação De cartas Te dá um bônus Geralmente esse bônus Tem a ver Com defesa Tá? Defesa elemental Defesa mágica Defesa física Resistências E etc Então assim A curto termo Pro começo do jogo Os melhores sets São O set Forest of Giants Forest of Giants Que você pega ali Com o Mococo Com quests aqui Fio de bosses Né? Essa aqui é com RNG Um pouco chatinho Mas por sorte Eu já tenho essas duas aqui Tá? Que eu dropei De livros E aí com 7 de 3 Você consegue 20% De defesa física E mágica Né? Esses awakening Eu ainda vou explicar E consegue Efeito de recuperação De 15% Os itens de recuperação Terem mais efeito Se você usa o engraving Cursed Doll Você tem um pouco De amortização Nesse efeito negativo De healing E tendo mais Defesa física E mágica Você reduz O uso de potions Em raids também Muito interessante Então atenção Pro Forest of Giants Vou deixar esse link Na descrição Pra vocês E o We'll Meet Again Né? Que são participantes Aqui da história Você faz Uns bônus Que depois que você Cai abaixo De 50% De vida O dano Que você toma É menor E isso te ajuda Se você for berserker A usar a skill De Mayhem E também reduzir O seu gasto de gold Por poções Beleza? Não compensa muito Você upar isso aqui Porque logo logo Você vai começar A correr atrás Dessas cartas Do set Lost Wind Cliff Tá bom? Que são os principais Personagens do jogo Aí Porque esse set Quando você coloca ele No awakening 12 Te dá 7% De crítico E a grande maioria Das classes do jogo São classes de DPS Você não quer simplesmente Buildar defesa Você quer buildar dano Beleza? Então esse set É o melhor set De endgame Tirando o set Da luz Que eu vou Mostrar pra vocês Agora O Light's Salvation Tem as cartas Mais raras do jogo E ele Builda Resistência A Dark O que te ajuda Muito contra os Boss de Tier 3 Que são a maioria De dano De trevas Dragões E etc Ele converte Todo o seu Attack Damage Pra Holy Pra dano Divino O que dá dano Extra também Nos bosses Que são de trevas E aumenta o dano Divino Que você causa Em 15% Ou seja Ele aumenta Todo o seu dano Em 15% Então resistência Dano convertido E aumento de dano Muito legal Esse é o melhor set Pra players De DPS Se você Por suporte Você pode Pegar outros sets Que diminuem Custo de mana Que diminuem Cudown de skills Enfim Você pode Decidir Por você mesmo Não tem nada Muito exclusivo Nenhum set Que se destaca Tanto Geralmente você vai Querer a resistência Contra os chefes E o conteúdo Que você Está fazendo Além disso Na página das cartas Você tem A sua coleção completa O seu Book of Cards Mesmo que você Não equipe Essas cartas Vamos dizer Você equipa aqui 3 Forest of Giants E consegue o bônus E você equipa 3 Will Meet Again Você consegue os bônus Mas você tem Outros sets completos Isso vai te dando Passivas Isso vai te dando Status Isso vai te dando Redução de cooldown Velocidade de cash Vai te dando Pequenos bônus Que no fim das contas Como são aí Sei lá Deve ser uns 50 Conjuntos de cartas Você vai acumulando Bastante dano Tá O que que é Esse Awakening Você não somente Precisa colocar As cartas Nos lugarzinhos Que tem lá No seu personagem Mas você pode Upar essas cartas Quando você pega Uma carta repetida Ou você pega Um item de XP De carta Em baúzinhos Na parte de carta Que é o Alt C O Card Collection Você tem XP De cartas Essas XP De cartas Ficam lá guardadinhas Você pode usar Essa experiência Para aumentar Para aumentar o nível Das cartas Tá bom E você pode Adicionar Um Awakening Um nível de Awakening Tendo uma carta Repetida Beleza Então se eu tenho Uma carta Do gigante Tear E eu Upo ela Até o máximo E consigo Outra carta Eu posso Passar ela Para o Awakening 1 Então eu tenho Tear Awakening 1 Pra eu passar Para o segundo Awakening Eu preciso de Duas cartas Tear Tá Então eu vou ter Duas repetidas Eu tenho a minha Que eu vou usar Mais duas Para eu upar O terceiro Awakening Mais três cartas Então no final Para você chegar No Awakening Cinco Você vai precisar De cinco cartas Idênticas Beleza E o total Somando todos os Awakening Dá quinze cartas Idênticas Que você vai fundindo Para ter a carta No nível máximo E aí você Já pode estar imaginando O Awakening Cinco Vezes Seis cartas Dá trinta De Awakening Level total Somando todas as cartas E isso significa Que para pegar Por exemplo O bônus aqui De Light Salvation De quinze por cento De Holy Damage A mais Você precisa Do Awakening Máximo Com dois de Awakening Em cada carta Você já consegue Converter seus danos Para Holy Então Esse set aqui É bastante único Para você conseguir O set por cento De crítico Já no Lost Wind Cliff Você precisa De dois de Awakening Em cada carta Em média Você pode conseguir Três em uma Você pode conseguir Uma na outra Enfim Então é isso Basicamente São modos Tanto as runas Quanto as cartas Modos De adicionar Passivas Ao seu personagem E as suas habilidades Espero que tenha Ficado claro Deixe aí nos comentários Se você tem alguma pergunta Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintal